E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, queria agradecer a todo mundo que se inscreveu aí no canal, muito obrigado por 27 mil inscritos e também obrigado pra quem me apoia na loja, beleza moçada? Se você não me apoia e quiser dessa força, vem aqui em loja de aí, em apoiar um criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Então vim trazer um desafio antecipado pra vocês da semana 3 do Aquaman, que vai ser liberado amanhã às 10 horas da manhã. O desafio é bem simples, mas quis trazer pra você já ficar sabendo como faz o desafio, é você pescar diferentes peixes em uma única partida, então você vai ter que pescar dois peixes diferentes pra você completar esse desafio. Atualmente aí no jogo tem três peixes aí que você pode pescar, então você pescando dois peixes aí você vai completar ele. Não tá especificando se é com vara de pesca ou arpão, então pode usar os dois aí pra completar o desafio, beleza? E moçada, o item que nós vamos ganhar vai ser um emoji de uma mão, não vai ser a picareta aí do Aquaman que vai ser liberado nessa semana 3, como o Sleekers tinha vazado, tá moçada? Então o desafio, você completando esse desafio, você vai ganhar um emoji aí. Eu não curto muito aí, mas pra quem curte, você vai ganhar esse item aí que é uma mão. Então moçada, eu tô trazendo pra vocês o terceiro desafio aí do Aquaman dessa semana 3, que é você pescar diferentes tipos de peixe em uma única parte. Então eu vou ficar aqui na cidade da Cordilheira e vou mostrar pra vocês como faz. É bem simples esse desafio aí, mas eu resolvi trazer no canal aí pra vocês já ficarem sabendo como vocês têm que fazer assim que sair o desafio, beleza? Então você tem que pescar dois tipos de peixe em uma única partida. Nós temos três tipos de peixe atualmente aí no jogo, tá moçada? É de certo que vão entrar mais alguns tipos de peixe aí, mas ainda não entrou, tá? Então eu vou catar uma vara aqui. Não especifico se é com vara ou com arpão, tá? Então pode fazer com os dois tipos de item. Tem, é o vara ou arpão, também conta. Então vamos ver se eu pesco aqui os dois tipos de peixe aqui. Vem na equipe tumulta, é bem fácil. Aqui na cidade da Cordilheira tem bastante locais de pesca aí, vamos ver. Ó, já pescamos aqui um Baiacura, então esse daqui já conta. Vamos ver se nós pescamos mais outros tipos de peixe. Aí, temos sorte, já pescamos um Gloop Gloop aí. Então já pescamos os dois tipos aí, já ia contar pra fazer o desafio. Vamos ver se eu cato o outro peixe aí que tem aí. Vou mostrar pra vocês os três tipos, mas normalmente todo mundo já sabe aí. Aí, já catei em seguindo, então beleza? Opa, desculpa que passou um barulho aqui. Então tem esses três tipos de peixe aqui, deixa eu jogar ele aqui pra vocês aqui. É só vocês pescarem dois desses peixes aqui em uma única partida aí, ó. E você vai dar conta de fazer esse desafio aí, beleza? Deixa eu sair aqui, porque eu tava mostrando aí pra ver se vocês veem melhor aí, beleza? Então, esses três tipos de peixe, pescou dois aí, já conta fazer o desafio aí. É bem simples, mas eu resolvi trazer pra vocês já ficarem sabendo aí, assim que sair o desafio, já fazer ele. Beleza? E um forte abraço e fica com Deus!